Em nosso programa de hoje, teremos como foco a universidade, não apenas como parte indispensável do roteiro para se chegar a uma profissão de nível superior, mas principalmente como uma carreira de prestígio com o potencial de possibilitar a ascensão social de milhares de pessoas. Como é a presença negra nesse universo e quais os desafios nele enfrentados por homens e mulheres de origem afro? Ao iniciarmos mais um ano, não podemos deixar de refletir sobre o que se passou em 2021 e que nos deixou muitas marcas, dentre elas a tragédia que ocorreu no último mês do ano, as enchentes que assolaram o nosso território de abrangência, começando no início de dezembro mais concentrado no extremo sul e no final do mês no território do litoral sul. As cheias deixaram milhares de pessoas sem água, sem comida e sem um teto para se abrigar. Toda a comunidade da UFSB foi, de certa forma, afetada por isso, se não materialmente ou fisicamente, mas emocionalmente, vendo o rastro de destruição causado pela força das águas. Como resposta, a UFSB se colocou prontamente no trabalho de apoio, tentando amenizar o sofrimento daqueles que foram duramente atingidos pela tragédia. atuamos conjuntamente com as demais universidades públicas e institutos federais do nosso estado, na gestão da crise estabelecida pelas enchentes, que não atingiram apenas o sul da Bahia, mas outras regiões do estado, atuando junto ao governo do estado, as prefeituras, para otimizar as ações e os recursos. Vários membros da nossa comunidade atuaram e continuam atuando na linha de frente, ajudando nos locais onde se encontram os desabrigados. Articulamos uma campanha nacional com os reitores e reitoras de todo o país para recebimento de doações, intitulada Ação Sul da Bahia Solidária, que recebeu doações em materiais enviados por várias IFES. Abrimos uma conta junto à FAPEX para receber as contribuições financeiras, especialmente dos colegas de outras universidades. Nossa convidada de hoje tem uma carreira excepcional. Formada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Geoquímica pela Federal da Bahia, doutorado em Engenharia Ambiental pela Universidade Cornell e estágio pós-doutoral na Universidade Brown, ambas essas últimas nos Estados Unidos. Liderança feminina negra reconhecida no cenário nacional, tendo sido fundadora do coletivo de reitores negros de universidades federais, estaduais e institutos federais, tem atuado como coordenadora e consultora de diversos projetos, principalmente na área ambiental. Para coroar sua carreira, foi eleita em 2019 a primeira reitora negra de uma instituição federal, a Universidade Federal do Sul da Bahia. Vamos conversar com a intelectual acadêmica e ativista de gênero e raça, Joana Guimarães Luz. Professora, em primeiro lugar, permita-nos cumprimentá-la efusivamente por sua carreira brilhante, que inclui passagem por instituições brasileiras e internacionais de primeira linha. É um grande prazer recebê-la em nosso programa. Eu fico muito feliz de estar participando aqui do programa. Boa noite a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui nesse bate-papo com o Carlos Medeiros e o público aqui que nos assiste, que nos vê. Então, agradeço imensamente a oportunidade dessa conversa e desse bate-papo. Professora, nasci em Itajuípe. Sua graduação foi na Federal do Rio Grande do Sul, uma terra diferente da Bahia, tanto pelo menor percentual de negros quanto pelo caráter explícito do racismo, algo que eu presenciei, de fato, pelo fato de minha mãe ser gaúcha e eu visitar o Rio Grande do Sul. Como foi essa experiência? Bom, eu fui para o Rio Grande do Sul, porque eu me casei muito cedo e ainda na graduação e acabei mudando para o Rio Grande do Sul e acabei concluindo o meu curso de graduação em Porto Alegre. Foi uma experiência, como você disse, tem essa questão aí do racismo bastante explícito. Obviamente, nós temos racismo no Brasil inteiro. Não tem nenhum Estado que esteja livre disso. Mesmo a Bahia, que tem um grande percentual de pessoas negras, temos aqui também as nossas dificuldades em relação à questão racial. Mas no Rio Grande do Sul isso está colocado de uma forma muito mais explícita, porque há um estranhamento dos corpos negros, das pessoas negras em determinados espaços, porque é muito raro, muito difícil você encontrar pessoas negras em certos espaços. Pelo menos na época que eu estive em Porto Alegre, eu estive em Porto Alegre na década, início da década, final da década de 80, início da década de 90, e naquela época era muito difícil. A gente sempre tinha um certo estranhamento. As pessoas costumavam olhar assim como se você não pertence àquele espaço, àquele local. Então, foi uma experiência que, em certa medida, me deixou um tanto quanto, digamos assim, chocada com a explícitude, com a explícitação dessa questão racial que eu já tinha visto isso, mas de uma forma mais, digamos assim, velada, vamos dizer assim. E a época que eu ia ao Sul como criança e adolescente era aquela coisa explícita, clubes de brancos, tentando imitar a pronúncia deles, clubes de brancos e clubes de negros. E até nas favelas as festas eram separadas de negros e brancos. Sim, eu sempre me lembro que, quando eu cheguei logo lá, a cunhada do meu marido, ela me disse que ia me levar num CTG, mas ela disse que precisava saber primeiro se eu poderia entrar. Centro de Tradições Gaúcha. Centro de Tradições Gaúcha. Ela disse que precisava saber se eu poderia ir, porque eles não aceitavam pessoas negras nos espaços do CTG, mas ela ia ver se eu podia entrar. E foi? Entrou? Não, não cheguei aí, não. Eu acho que... Perdeu a vontade também. Em relação a isso, então eu imagino que não. Nós também sabemos que na Bahia essa questão é muito complicada, muito mais complicada do que as pessoas imaginam. Como foi a sua experiência, tem sido a sua experiência de Bahia ao longo do tempo? A Bahia, eu sempre digo que nós temos essa questão da Bahia ser um Estado de maioria negra, é um Estado que é colocado no imaginário assim como aquele Estado que tem uma democracia racial, mas que, na verdade, nós temos grandes problemas na Bahia, principalmente porque a Bahia tem uma questão que, eu diria, é aquele hábito do negro, da pessoa negra ser aquela pessoa da família, aquele ser de estimação, sabe? Quase que os meninos são criados, isso era um costume das crianças negras serem levadas por alguma família para ajudar nos serviços domésticos e ficavam ali meio que como alguém que você tem quase que... Alguém de estimação que fica ali na casa e, com isso, parece que você tem uma proximidade, uma relação mais amigável. Mas, no fundo, no fundo, é tratado como alguém inferiopior, não frequenta os mesmos espaços, não tem as mesmas, digamos assim, regalias, como se diz aqui na Bahia, né? Então, isso... E essa questão do racismo é uma coisa muito velada na Bahia. A gente tem muito definido esses espaços em que a grande maioria das pessoas são pessoas brancas e que é constituída... As nossas periferias na Bahia são essencialmente negras e isso... Cada pessoa negra é vista como alguém inferior, como alguém que tem um determinado... Não tem uma história de construção intelectual, enfim. Principalmente nessa questão da intelectualidade, que as pessoas negras são tidas como pessoas que têm um baixo potencial, baixo conhecimento, enfim. Tudo isso é colocado no nosso dia a dia enquanto negros na Bahia. Nós também somos olhados de forma estranha quando a gente está em certos espaços e ocupa certas posições, né? Quem tem um trabalho muito interessante nisso é o livro de Santana, exatamente sobre os negros nas carreiras públicas em Salvador. As dificuldades porque essas pessoas passam, a maneira como são vistas, não é? Sim, sim, sim. E tem aquela questão de que os negros em geral, as pessoas negras, elas são pessoas que não têm acesso a boas escolas, bons livros, não têm aquele capital cultural tradicional e considerado o capital cultural importante. Embora muitas dessas pessoas tenham nas suas vidas experiências e vivências riquíssimas, e conhecimentos riquíssimos, mas isso não é considerado como um conhecimento que é o conhecimento vigente, o conhecimento predominante e que dá status, né? Então, isso coloca os negros... A gente tem essa discussão, por exemplo, quando iniciou a questão das cotas, por exemplo, a grande discussão com relação às cotas era se as pessoas que entravam na universidade, na sua grande maioria, são pessoas negras, né? Que são das escolas públicas, originárias de escolas públicas. A grande maioria das pessoas... E a grande discussão era se essas pessoas teriam condições de acompanhar as aulas, de ter um desempenho acadêmico satisfatório, porque era uma preocupação que essas pessoas não tinham capital cultural e de conhecimento e de educação que desse a elas condições de acompanhar uma universidade, né? De estar numa universidade. E, além disso, da Bahia, para essa questão das cotas, existe aquele problema adicional do branco da Bahia. É isso, branco da Bahia. É isso, por exemplo. E são os membros de pele clara, que na Bahia são brancos. É isso, na Bahia são brancos, é, exato. É porque essa questão do pardo, ele é uma escala de cores muito grande, e isso cria uma série de problemas. A gente tem aí, falando em cotas, os grandes problemas existentes em relação à questão de fraudes, a questão de autodeclaração, como negros, de pessoas. Então, todos esses problemas que as universidades hoje enfrentam, nós enfrentamos muito isso aqui também, na Universidade Federal do Sul da Bahia. E isso é uma questão de como a gente... Lá atrás, eu lembro, na discussão, em relação à autodeclaração, se colocava como uma coisa importante a autodeclaração, para que as pessoas se assumissem como negras. Porque eu, quando era criança, e quando era criança, adolescente, ser negro, ninguém queria ser negro, a gente não dizia. E, em geral, quando você começa a ascender socialmente, você começa a embranquecer, né? Tem essa questão, você vai embranquecendo, as pessoas vão dizer, não, você não é tão negra assim, você tem uma pelezinha um pouco mais clara, então, né? Como se estivesse elogiando. Exatamente, como se estivesse elogiando, é isso aí. Como a minha irmã, que tem uma filha que é branca, porque ela casou com um branco, o sueco, e a minha sobrinha saiu muito parecida com o pai, de cabelos claros, pele bem clara, e, quando minha sobrinha nasceu, as pessoas diziam para a minha irmã que ela tinha a barriga limpa. Sua irmã tinha a barriga limpa. Isso diz tudo, né? Sobre essa mentalidade. De estudo, de estudo, né? Então, essas frases e essas coisas que as pessoas falam que não se dão conta do quão isso é ofensivo e do quão isso é extremamente agressivo e cruel, né? Agora, eu digo uma coisa. Geologia, geoquímica, engenharia ambiental, o que a atraiu para as chamadas ciências da Terra? Ciências da Terra. Bom, eu sempre fui muito curiosa em relação às questões de pensar um pouco sobre o nosso estar aqui, o que é esse espaço que nós ocupamos, né? Do que é constituído, como é que se coloca, como é que se dá isso, qual é a nossa relação com esse espaço em que a gente vive. E aí, eu precisava conhecer um pouco esse espaço. O que é esse espaço que nós estamos, né? O planeta Terra. O que é isso, né? Então, lá atrás, eu, quando comecei, meus estudos, eu comecei, inclusive, no início da minha primeira... Eu iniciei o curso de filosofia, né? Mas aí, mudei depois para a geologia, né? E aí, me dei muito bem na carreira como geóloga, assim. É uma profissão que eu gosto muito. Então, agora, por exemplo, a gente tem várias questões. Eu trabalho na área ambiental e aí, da geologia, inicialmente, eu tinha aquela parte mais de voltar para a pesquisa mineral, aquela coisa mais das minas, de trabalhar com a descoberta de minérios, de pedras, enfim. Outras... Uma profissão mais voltada para a questão mais econômica, né? Da geologia. E eu acabei indo mais por uma vertente mais relacionada a recursos hídricos, a questão de gestão de águas, como que isso se dá, enfim. Porque tem uma relação muito mais próxima aí conosco, né? Com nós, humanos e animais, de uma maneira geral, que tem uma dependência muito grande desse bem mineral, que é a água, né? Então, eu acabei indo muito por esse caminho. Eu acabei indo parar na engenharia ambiental muito focada nessa questão de estudo das águas, né? Sua última fala nos leva, pelo menos, para duas questões. Uma, como é que é ser uma pessoa negra nessa área? Porque deve ser algo ainda mais raro que, por exemplo, nas ciências humanas e sociais, né? E a outra, com relação também a essas suas experiências nas universidades americanas. mas a gente vai voltar a esses temas no próximo bloco. E aí a inició que vai voltar nela assim. não